DJ Mike 011, diretamente do souber mundo caralho Bateu mó onda, bateu mó onda Saudade de tu sentando enquanto eu baforo o meu lança Baforo o meu lança, baforo o meu lança Saudade de tu sentando enquanto eu baforo o meu lança Baforo o meu lança, baforo o meu lança Saudade de tu sentando enquanto eu baforo o meu lança Saudade de tu sentando enquanto eu baforo o meu lança DJ Mike 011, diretamente do souber mundo caralho Bateu mó onda, bateu mó onda Saudade de tu sentando enquanto eu baforo o meu lança Saudade de tu sentando enquanto eu baforo o meu lança Saudade que tô sentado enquanto eu vá fora o meu lança Saudade que tô sentado enquanto eu vá fora o meu lança